Quantas vezes eu tentei procurar um amigo Mas eu não sabia que ele estava comigo Eu vivia batido sem solução Mas Jesus estendeu suas mãos pra mim Hoje sou feliz Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Quando eu estou correndo perigo ele é meu grito de alerta Se você está correndo perigo bem a hora é certa Venha logo conhecer esse amigo, esse amigo é Jesus Quantas vezes eu tentei procurar um amigo Mas eu não sabia que ele estava comigo Eu vivia batido sem solução Mas Jesus estendeu suas mãos pra mim Hoje sou feliz Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Quando eu estou correndo perigo ele é meu grito de alerta Se você está correndo perigo bem a hora é certa Venha logo conhecer esse amigo, esse amigo é Jesus Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Quando eu estou correndo perigo ele é meu grito de alerta Se você está correndo perigo bem a hora é certa Venha logo conhecer esse amigo, esse amigo é Jesus Venha logo conhecer esse amigo, esse amigo é Jesus Ja, eu sou normal tomei Legenda Adriana Zanotto